Já que a apuração do Caê aponta para pelo menos dois nomes que estão na mesa do Flamengo nesse momento, o retorno do Jorge Jesus e a obrigação que eu acho que o Clube do Flamengo tem de pelo menos sondar a situação do Marcelo Galhardo, a pergunta é muito simples. Vocês se colocando na pele de quem vai tomar essa decisão. Então, quem é melhor na visão de vocês podendo pagar, os dois pedem o dinheiro que é possível pagar, qual seria a melhor opção, quem é o melhor nome para assumir o Flamengo ano que vem? Jesus ou Galhardo, o grafite, a pergunta é simples. Se fosse sua escolha, o que você acha que é melhor para o Flamengo? Vai depender do aspecto do que o Flamengo vai pensar, financeiro. Digamos assim, a grana não importa, dá para pagar os dois. Tecnicamente, quem é melhor trazer? Jesus ou Galhardo? Jesus que já conhece o clube e o elenco, né? São características parecidas, né? Não aceitam interferências externas no trabalho, mas o Jesus já conhece o clube, né? Dá um passo à frente do Galhardo, que seria uma excelente opção também. Sério Xavier Filho? Se eu fosse qualquer clube menos o Flamengo, Galhardo sem pensar. Tem futuro, está crescendo, etc. Se eu fosse o Flamengo, Jesus, sem pensar, pelas razões que o grafite acabou de explanar. Então, acho que a resposta que você quer é Jesus. Não, que eu quero não, não sei, cara. Inclusive, se eu fosse o Jesus, não sei se eu votaria para ser comparado comigo mesmo em 19. Não sei. Talvez se eu fosse o Jesus, acho que eu deixaria essa idolatria no ar, assim, para sempre, porque é tão difícil repetir o que ele fez em 19. E aí, Kleber? Estão querendo criar meme, né? A volta de Jesus, quando Jesus vai voltar. É isso que vocês estão querendo. Olha, o Marcelo Galhardo é ótimo. Uma vez, rapaz, eu perguntei para o Wanderlei Luxemburgo se o Guardiola... O Guardiola estava no... O Guardiola estava no Barcelona. Aquela passagem dele pelo Barcelona. Falei, Luxemburgo, o Guardiola é o melhor técnico do mundo? Ele falou, hoje ele é o melhor técnico do Barcelona. Porque ele só trabalhou no Barcelona. Aí, depois, no Bayern de Munique, no City, ele mostrou que ele é mesmo um dos melhores técnicos do mundo. Se o meu conhecimento não é muito pequenininho, o Marcelo Galhardo é o melhor técnico do River Plate. Mas eu não tenho dúvida que eu contrataria o Marcelo Galhardo. O que ele fez no River Plate, credenciou o Galhardo para trabalhar em qualquer time do mundo. Não à toa as seleções nacionais querem o Galhardo. Acho que a solução para o Flamengo, não ter problema, de bom dia, boa tarde, boa noite, de treino assim, de treino assado, é o Jorge Jesus. Se ele toparia voltar, não sei. E acho que nem é quem é melhor. É o que seria, assim, mais... Melhor para o Flamengo. Não, é, aquele ambiente do Maracanã de ontem se prolongaria por vários dias, vários meses, conforme os resultados. Nem sei, eu entendo o que você diz. Pô, quanto técnico é campeão do mundo com a seleção brasileira e, ó, vai embora. Só o Zagallo ficou. Então, eu acho que, em condições iguais, eu tentaria de novo o Jorge Jesus. Tchau. E aí